Pronto, fiz meu pulinho, espero que ninguém coma. Cadê meu pudinho? Certeza que foi o Nanjão que comeu o meu pudinho. Nanjão... Oi, Jim. Por acaso, foi você que comeu o meu pudinho? Desculpa, Jim, eu não sabia que era seu. Como assim você não sabia? O próprio nome já diz Pudinho. Desculpa, Jim, eu realmente não sabia que era seu. Mas não foi só eu que comi. Quem mais? O... O Yonggi. Yonggi! Oi. Por acaso, você comeu o meu pudinho junto com o Nanjão? Nanjão, por que eu falei isso? Você sabe que eu não gosto de pudinho. Então ele mentiu para mim. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o Nanjão comeu o meu pudinho. Mas Jim, eu já disse que eu não sabia que era seu. Nanjão, é só você pensar. Pudinho. Nossa, Nanjão, como você é burro. Hoje eu não sei o que tem coisa que ele não me lembra. Gerope, deixa ele. Você não ia gostar se eu fosse você. Do que vocês estão falando? É porque o Nanjão comeu o pudinho do Jim. Ah tá, então era por isso que o Jim estava bravo? Então... Eu não sei.